Nessa mesma entrevista, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre um pacote de projetos na área de economia que deve ser votado ainda este ano. Seriam cerca de 15 propostas. A Eletrobras, o cadastro positivo, a regulamentação das agências reguladoras, o novo marco da lei de licitações, o distrato, a autonomia do Banco Central. A possibilidade de ter um ano de 2018 independente da Previdência muito positivo, começando agora sim a gerar empregos com carteira assinada.